Mesmo com as chuvas fortes nas últimas semanas no sul de Minas, o nível do Lago de Furnas continua baixo. O problema vai ser um tema de uma audiência pública marcada para esta quinta-feira em Brasília e no sábado dia 7 em São José da Barra. A insatisfação de donos de pousadas, restaurantes e pescadores continuam mesmo com a subida do lago, que ainda não atingiu o seu nível normal. De fazer um apelo para as autoridades que olhem por nós um pouco, porque essa baixa do lago, a gente está todo mundo sabendo que não é uma coisa normal, não é só um fator climático e gostaria que pensasse com carinho nessa nossa causa. A insatisfação é muita, porque poderia estar melhor se estivesse perto do nível máximo, mas o pouco que a gente deu a perceber que se estivesse no nível máximo, a gente está pegando bastante peixe, não está pegando nada. Agora esse pouquinho que subiu, já deu uma ganhada boa, né, Guilherme? Mas se estiver no 100%, eu creio que fica 100% a pescar, a gente pega o peixe de beleza. Melhora até as rendas para nós, que é, ué, na equipe da pescarinha, é bom para caramba. Porque se não pegar nada, aí não ganha nada, né, Guilherme? Aí está tudo para nós. Agora eu creio que se estivesse no máximo, ela iria outro, muito bom. Nós estamos muito prejudicados com a falta dessa água aqui no Lago de Furnos, extremamente prejudicados. E eu acho que agora chegou a hora de a gente cobrar de Furnos. Nós precisamos saber por que o lago não enche. Há nove anos o lago está nesse nível. Todo final de ano, daqui na frente do meu restaurante, some a água completamente, não se vê a água. Então nós precisamos saber o que está acontecendo, saber a realidade, para a gente saber como agir. Porque chegou, chega de brincadeira. Agora é a hora, agora não dá mais para passar. Agora é a hora da gente ir para cima das autoridades e descobrir o que está acontecendo. Porque sabendo o que está acontecendo, nós vamos saber para qual vai ser a nossa ação.